Fala pessoal, acabou de chegar aqui o Mi Box S. Esse Mi Box S eu ia importar ele, só que o valor da importação estava 250, né, aí correndo de ser taxado. Aí, por curiosidade, né, eu pesquisei aqui num grupo da minha cidade, Parnaíba, e encontrei um parceiro aí que me vendeu, ele até é inscrito no canal, chinês. Muito obrigado aí, chinês, acabou de deixar aqui na minha residência. Tá lacradinho, ó. Eu vou abrir aqui pra vocês pra gente conferir o que vem dentro, vou fazer um vídeo com os primeiros passos. Então é isso aí, fica acompanhando que a gente vai dar procedimento aqui no vídeo. Então pessoal, eu já abri aqui a caixinha, tá aqui, já retirei as pilhas, ó, tem o controle. Um detalhe importante é que ele é Bluetooth, então não importa a posição que você esteja apontando, ele vai funcionar sem problemas. Tem um botão aqui dedicado à Netflix, o botão dedicado à voz do Google, né, pra você fazer a pesquisa. Tem um hardware aqui propriamente dito, ele é a versão de 8GB, tá, ele é um Android TV, ele tem 2GB de RAM e roda bem fluido. A gente vai ver aqui, quando ligar aqui a gente vai ver, então aqui tem um cabo HDMI, 4K, permite, se a sua TV permite esse tipo de resolução, você já vai poder utilizar nesse dispositivo, ele é homologado, tá, então não tem problema se plantar bloqueio, etc. Aqui é a fonte, vou ter que usar um adaptador aqui de tomada, né, que é padrão internacional. E aqui vem os manuais, né, ensinando tudo e tal, o sistema de garantia. Então pessoal, já liguei ele aqui, eu só pluguei na energia e ele já deu o start automático, tá aqui carregando, né, botei no monitor só pra testamento, depois vou passar pra TV. Aqui é a tela inicial, né, o Hi. Ele ensina aqui o controle, né, que tem que abrir e tal, botar as pilhas, que já vem inclusa. Aí que ele fala pra apertar o botão central, né, do meio. Ok. Tá sincronizando aqui. Ok, deu certinho. Avisamos lá. Aqui vai escolher o idioma. Português, né. Português do Brasil. Vou pular essa etapa aqui, porque eu tô usando o iOS, então... Só quando a minha namorada chegar, que eu vou poder utilizar pra configurar o Android, né. Aí eu vou conectar aqui na rede, né. E uma coisa interessante é que ele funciona na rede 5G. Então você vai poder usufruir bastante da sua largura de banda. Eu vou dar um pause aqui pra botar a senha, tá. Pra acabar eu volto. Então pessoal, só um detalhe aqui, ó. Os botões são bem... Tem um cliquezinho. Uma construção legal, bem leve. Não pesa quase nada. Tem uma pegada boa também. Se tivesse giroscópio, seria melhor ainda. Aí aqui, como você pode ver, o teclado do Android, né. Você vai até a letra desejada e... E aperta, né, com o botão do meio, até atingir a senha correta. Depois é só apertar em Next. Conectado. Aqui tá tendo que fazer login, né. Na sua conta do Google. Vou fazer depois. Aceitar os termos de serviço. Eu não vou pegar a localização. Também não vou permitir isso. Inbox 4. O nome aqui pra identificar na rede. Não vou instalar esses aplicativos. Aqui é a página inicial, né. Do game de entretenimento. Página de canais. E a Play Store, né. O serviço da Play Store aí. Que é uma logada pela Google. O aparelho, então. Ele tem o Comic Crest integrado, sabe. Então, você não vai precisar ficar dependendo do celular. Você pode navegar sem problemas. E aqui já tem a tela inicial. Aqui ele já vem com Netflix, Play Filmes. Aqui a parte do YouTube. Você já pode acessar. Como você pode ver, não tem o problema daquelas Smart TV. Que você liga a TV e passa, assim, uns dois minutos pra poder acessar alguma aplicativa. Aqui tá vindo pra fazer login, né. Usar o YouTube sem fazer login. Aqui já entra na parte de reprodução, de início. Se quiser fazer login, já pode aqui, ó. Bem rápido, viu, pessoal. Bem rápido mesmo. Aqui não tá saindo áudio, porque o monitor não tem áudio. Mas quando conectar na TV, vai ser show de bola. Então é isso aí, galera. Esse é o Mi Box S. Tá aqui. 4K, tá. Se a sua TV permite esse tipo de resolução, você vai aproveitar bem. O controle aqui a gente pode posicionar pra qualquer lugar, que ele vai aceitar os comandos. Então é isso. Se você gostou aí, deixa seu like. Brevemente eu farei novos vídeos sobre aqui. Porque eu vou mexendo, vou descobrindo, né. As coisas, eu posso estar fazendo novos vídeos. Sobre instalação de aplicativos e tal. Então se você gostou do review aí. Do review não, do unboxing, né. Deixa seu like. Se inscreve no canal e forte abraço. Tchau.